para as suas férias? Então você já sabe, a CVC tem. É isso mesmo, a maior agência de turismos das Américas. Tem ofertas imbatíveis para você garantir sua viagem pagando muito barato. Passagens aéreas com os melhores preços para os Estados Unidos, Caribe e América do Sul. Hotéis e resorts em 12 vezes iguais. Cruzeiros com comidas e bebidas inclusas e muito mais. Então confere comigo, vai. Dia das Crianças, ó. Eu não sei falar nem o nome desse lugar e tão chique que é, viu? No Sers Natal, grande hotel, por apenas 12 de 53 reais. São duas diárias com pensão completa e hospedagem grátis para 3 crianças de até 12 anos, viu? É isso mesmo, hospedagem com refeições inclusas e 3 crianças grátis. Tudo por só 12 de 53 reais. Gente, tá muito barato e tudo em até 12 vezes iguais. Então não perde tempo não, viu? Visite a CVC mais perto de você e aproveite essa e outras ofertas. Quer férias? Vai de CVC. Agora uma dica...